Olá, queridos amigos. O capítulo 49 trata das profecias contra Amon, Edom, Damasco, Kedar, Hazor e Elão, nesta ordem. As nações que desprezaram e perseguiram o povo de Deus podem ter sido poderosas por algum tempo, mas o orgulho delas as enganaram. Chega o momento de Deus retribuir as suas ações e agora elas serão desprezadas pelas pessoas. Amon se originou do incesto de Ló com sua filha mais nova. Entrou em conflito com Israel várias vezes e sua capital foi Rabá. Milcom era sua divindade. Foi vencida por Jefté e se opôs a Saúl. O profeta Amoz a condenou por sua crueldade. Ezequiel também a condenou por terem aplaudido a queda de Israel. Nabucodonosor, com o seu exército, tomou essa nação no ano 582 a.C. Quase metade do capítulo trata da profecia contra Edom. Esse era o nome de Isaú, irmão de Jacó. Desta forma, os seus descendentes eram parentes de Israel. Portanto, ao fazer mal para os israelitas, Deus considerou o fato de serem parentes próximos. O livro de Obadias aborda o tema dos versos 7 a 22 deste capítulo, pois tratam do destino dos Edomitas. Uma vez foram fortes, mas também desapareceram. Damasco, capital da Síria, foi tomada pela Assíria em 732 a.C. Tornou-se serva da Babilônia e ajudou a atacar Judá na segunda invasão babilônica. Kedar foi uma importante tribo árabe nômade e é mencionada em vários livros do Antigo Testamento. Sua invasão pela Babilônia é confirmada nas Crônicas Babilônicas e datada de 599 a.C. Hazor não deve ser considerada aquela região ao norte de Israel, mas também uma tribo árabe não muito conhecida. Elão foi o primeiro filho de Sen e o nome de um reino antigo. Ficava a mais de 300 quilômetros, a leste de Babilônia, bem distante de Israel. Sua capital era Susã. Embora distante de Israel e sem mencionar a razão de seu juízo, Elão também recebeu a retribuição divina. Obadias 1.15 diz, Todas as nações, de perto e de longe, famosas desconhecidas no mundo, receberão a recompensa final de Deus. No entanto, por duas vezes só neste capítulo, Deus anuncia a mudança de sorte daqueles que se renderem ao Senhor. E você? Quando é que você vai se render a Deus? Faça isso agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.